Alô galerinha do YouTube Aqui um pouquinho do nosso dia a dia Pra vocês aí Estamos aqui agora hoje domingo Dia 19 19 é precisamente 1 hora 10 minutos Estamos aqui na região do Paraná Como sempre, nós não para de jeito nenhum É domingo, dia santo, feriado Tem dia, tem hora pra nós Aqui na região chegando em Congonhas, Paraná Depois Londrina Depois de Londrina Nós vamos Como eu falei num vídeo aí A gente está indo pra uma região do Rio Grande do Sul E Santo Ângelo Do meu amigo Vilmar E é isso aí galera Bom domingo a todos aí E nós estamos aqui 24 horas no ar, não para O caminhão está nas entregas do Nordeste lá Nós aqui no Sul E graças a Deus A gente sendo solicitado aí nos quatro cantos do Brasil aí A gente tem que agradecer muito a Deus Pelas aquelas pessoas que vêm até a nós aí E quando a gente chega são pessoas magníficas São pessoas que como eu sempre falo Todos, mas todos mesmo Têm uma história de vida E isso é maravilhoso Uma história de vida E Deus faz com que a gente Cruza aí os destinos aí, né E isso é muito bom Enriquecedor A gente saber da história da vida das pessoas Isso é maravilhoso Aí está aí meus amigos Para meus amigos do Nordeste Nunca veio aqui no Sul Não sabe como é Está aí É um lugar muito bom Terra muito boa Terra vermelha Muito produtiva a terra Produz muito milho No Paraná aqui Você viaja até a hora Que você pega aí Uma ou duas horas De um lado e outro Do Açota é milho E é uma região que produz muito milho Entendeu Colabora muito com o crime do Brasil aí Graças a Deus É o Paranazão aí Muito rico Graças a Deus Esse Brasil imenso aí gente Muito bom Conhecendo lugares aí Passando um pouquinho para vocês aí Muito bom mesmo É perfeito Dá vontade de morar aqui É isso aí galera Um bom domingo a todos aí Estamos agarrados aqui Hoje vou rodar aí Até a noite aí Amanhã trabalhar de novo novamente Está aí o motor aí Agarrado Porque sozinho a gente não dá conta Tem que ter um para ajudar aí Nas viagens nossas é assim É dois mil quilômetros Dois mil e quinhentos Dois mil E ida né Aí com a volta Aí vai mais uns Cinco mil Seis mil quilômetros aí Cada rodada aí É um custo muito alto De produção De fabricação De tudo De entrega Então a logística É muito complicada Enquanto muitos Acham que a gente Ganha muito dinheiro Está ficando rico Que não sei o que E tal Mas ninguém Ninguém vem cá Para sentir o Gostinho Como é o dia a dia É muito complicado Muito Entrega Atrasa as vezes As entregas Clientes Muitos Queria agradecer Aqueles que Esperou a gente Até meses 45 dias Mês Esperou Com toda a paciência Do mundo Mas A gente foi Fez o trabalho Outros clientes Não tem paciência Liga toda hora Que hora que você está Chega Que hora que vai Aí infelizmente Essas pessoas São muito Sabe Tem que ter mais calma Confiar um pouco mais E é assim Que no final No final É sempre Uma coisa só Tudo vai dar certo E é isso aí É a hora De todo mundo Chega E é essa hora mesmo É meu Paranazão Hein galera Estamos aí Bom domingo A todos aí Que Deus abençoe O domingo E a família aí E vamos lá